Pra julgar não, vamos lá então, porque Daniel, a gente sabe que ontem foi a primeira formação de roça da temporada de A Fazenda, A Fazenda 16, eu esperava mais, não vou mentir pra você, esperava ter mais essa formação. É, eu também tava esperando um pouco mais. Mas tivemos aí o pós, entre um e junção, os dois trocaram ofensas aí depois da formação de roça, e era uma briga meio de quinta série até, porque os xingamentos eram meio bobos, assim, literalmente bobos. Olha lá, Yuri Bonotto e Gilson de Oliveira reforçaram a rivalidade entre os dois aí após a formação da primeira roça de A Fazenda 16. O ex-bombeiro da Eliana e o personal trainer começaram a trocar ofensas na cozinha, né? E aí eles começaram ali a levantar a voz, a mudar um pouquinho do tom. Aí tem aqui, olha, logo após Vivi, Sasha, Zelov e Flo serem escolhidos pra primeira berlinda do reality rural, Gilson resolveu provocar Yuri, que o acusou de não fazer nada em termos de atividade na casa. E durante a votação, vale lembrar, né, que o Gilson votou no Yuri e o Yuri votou no Zelov, né? O Yuri não quis votar no Gilson porque falou, ó, esse aí pra mim não é nada, esse aí pra mim é uma planta que pode votar em mim o quanto que ele quiser, mas ele não é relevante pra mim aqui dentro. E esse posicionamento agora do Pedro Manso, nosso querido Gilson, que lembra o Pedro Manso demais, foi basicamente colocar, vou tentar criar enredo em cima dessa briga. Porque ele percebeu que, assim, se eu não conseguir irritar ele durante o ao vivo, que é que vai render de mim lá fora, né? É verdade. Então ele já ficou ali nessa animosidade já pra tentar gerar uma briga assim, mas não passou disso. Foi uma briga um pouco quinta série mesmo, um chamando o outro de bobalhão. Ah, você tá brincando que foi isso. É, é assim, aquele palavrão meio... negócio leve mesmo, briga assim. Meio novela das seis, assim, né? É, parece assim que eles estavam até com um certo medo de provocar a ira um do outro de verdade, sabe? Parece que não queriam que as coisas esquentassem, é o que fica parecendo. Ah, gente, mas a graça da treta do reality show é justamente essa, né? Os ânimos, a flor da pele... Expulsão, a graça é essa. Mas, assim, ainda é a primeira... começou a primeira semana, né? A gente bateu a primeira semana na segunda-feira, tá caminhando pra segunda. Os ânimos não estão tão uma flor da pele assim, né? Eu acho que mantendo mais algumas semanas, aí a situação... aí o caldo pode entornar. Porque eu vejo o Gilção muito pacífico, né? Ele é reativo, mas na minha opinião ele é pacífico. Agora, o Yuri Bonotto, ele já não tá mais naquela... né? Ele já não tá mais pra brincadeira, ele já tá dando umas alfinetadas de graça nas pessoas. Então, eu acho que os ânimos podem se inflamar mais por conta da atitude do Yuri e da reação ali do Gilção do que pela atitude do Gilção. A não ser que seja pós-festa, ele esteja alto ali, apesar que eu não vi ele bebendo na festa. Eu não sei se ele bebe. Tem tudo isso também. Isso faz uma diferença, né? Faz, com certeza. Porque aquilo, quando alguém quer briga, né? Quando um não quer, dois não brigam. Falam muito isso. Mas quando a bebida tá na cabeça, né? Às vezes a pessoa, não é nem porque ela é briguenta, mas porque ela escuta uma resposta pouco atravessada e ela... A situação pode acabar sem controle. Fez o herói, né? E é aquilo. A gente já viu isso acontecendo em outras temporadas. A gente já viu, né? Essa tentativa de construção de um roteiro em cima do outro. Que em outras temporadas aconteceu também. Dá pra aceitar a Nádia Pessoa aqui várias vezes. Ah, não, não. Nádia Pessoa, não. Ih, não. Mas, assim, tudo que eu vejo aí é realmente um jogador, no caso o Gilson, que é inexpressivo, não gera nada. O Yuri também, ele tá tentando ali, né? Se deslocar um pouquinho e sair um pouquinho dessa imagem de a minha única briga é com o Gilson e votou junto com a manada, né? Pra fazer o grupão ficar do lado dele. Ao meu ver, é isso. O voto de todo mundo que votou, acho que foram 12 votos no Zé Love, foi um voto de manada. 12 ou 14, se eu não me engano. Então, assim, muita gente votando na mesma pessoa exatamente por isso. Pra ele, né? Todo mundo junto com o bolo. Isso a gente já viu acontecendo em outros reality shows também. E eu não acho que o resultado da roça vai ser nem um pouco parecido do que o pessoal tá esperando lá dentro. Será?